Bom, cozinha inteligente tem tudo, né? Tem uma salinha de espera com televisão pra ficar assistindo enquanto espera o projeto ser... Mordovia? Enquanto tá aqui esperando, assistindo uma TV, vem tomar um cappuccino, um chocolate com a gente aqui, ó. E o atendimento nota 10, né? Nota 10. Cozinhas, dormitórios, áreas de serviço, banheiros, granito... Marmoraria própria aqui, isso é bem interessante, não tem nada terceirizado. Ah, 20% de desconto. 20% de desconto no granito. E é só vir correndo pra cá e trazer as medidas, né? Exatamente. Preços muito especiais em janeiro. Imbatíveis. Em janeiro estamos imbatíveis aí. A Avenida Rebouças. 2.210. Com estacionamento até as 10 da noite, Manobrista. E o telefone? 3061-1393. E tem também no shopping? Shopping Intelar, Aricanduba. Telefone 6721-5858. Você não pode perder. A hora é essa. Cozinhas inteligentes.